E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se minha avó estiver um pouquinho abafada, é porque eu tô falando de máscara. E é isso aí, todo mundo usando máscara na rua. Não pode esquecer, hein galera? Olha só que loucura, o cavalinho que eu tinha visto aquele dia lá no vídeo que eu fiz da trilha, é o mesmo. Olha onde ele tá hoje. Bicicletas elétricas e kits elétricos com um ano de garantia e ótimos preços é na Tecbike. Links na descrição. E aí galera, será que eu virei um ciclista profissional agora? Não preciso mais de bike elétrica? Consigo subir uma ladeira pedalando sem me cansar? Vamos ver agora. Olha, não tô acelerando, tá? Tô aqui pedalando. Olha, sem as mãos. Opa. Sem acelerar. Não tô fazendo nenhum esforço nas pernas, hein? Tranquilo. Ou seja, treinei bastante, me alimentei bem e agora eu sou um ciclista profissional, não preciso mais de bike elétrica. Então galera, na verdade é o seguinte, eu ativei aqui o sensor do pedal assistido na minha bike porque já tinha aqui no meu pé de vela, o meu módulo do motor traseiro tem a entrada para o pedal assistido, porém, quando eu fui testar, percebi que não funcionava, ele acionava um pouquinho o pedal assistido e já parava. Eu nem entendia muito bem como é que funcionava o pedal assistido, mas depois de eu ter comprado aquele kit que eu comprei aí, que eu mostrei nos vídeos anteriores, que eu pude pegar na mão ali o sensor do pedal assistido e entender como é que funciona, eu reparei que ele é apenas um sensor Hall. O sensor Hall, ele é um sensor que detecta campos eletromagnéticos, que ele pega ali o sinal do imã e passa para o módulo e o módulo vai fazer o motor acionar conforme você pedala. E tá, eu parei a pensar, por que será que o meu não funciona? Aí eu fui olhar, fui analisar ele, nunca tinha parado para ver muito bem, e eu reparei que era a coisa mais idiota do mundo. Era apenas sujeira, era apenas sujeira na frente do sensor Terra. Então eu fui lá, peguei uma escova de dente velho, lavei o sensor com cuidado, umedeci a escova, esfreguei, limpei, e fui testar e está funcionando perfeitamente bem. Não só perfeitamente, como incrivelmente bem. E agora, eu tenho um canal sobre bikes elétricas faz o quê? Uns 7, 8 meses? Faz mais ou menos um ano que eu entrei nesse mundo, e é a primeira vez na vida que eu estou andando com uma bike de pedal assistido. Nunca andei antes, não sabia como que era. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê que é incrível, incrível ter uma bike de pedal assistido. Olha, eu estou com o motor da frente desativado, eu estou apenas com um motor, e vocês viram que era naquela subida extremamente íngreme, eu subi sem fazer nenhum esforço, nenhum mesmo. Eu coloquei aqui na marcha leve, agora está na pesada. Mas eu coloquei na marcha leve, e pedalei, não fiz esforço nenhum, absolutamente nenhum, e consegui subir aquela ladeira. Eu praticamente só movimentei o sensor do pedal. Então, qual que é a grande diferença que eu reparei aqui? O meu módulo, ele não tem seletor de velocidade, ou seja, ele entrega a potência máxima já, o tempo todo. Então você tem que dosar no acelerador. Só que quando eu tento subir uma ladeira, com o acelerador, e apenas o motor traseiro, eu não consigo. O meu motor fica forçando, e não sobe. Mesmo pedalando junto, eu tenho que fazer um esforço pedalando, para poder subir. Já com os dois motores, subo tranquilo. Agora, com o pedal assistido, eu consigo subir uma ladeira, sem fazer esforço nenhum no pedal, apenas girando aqui, como se eu estivesse girando em falso, e a bike simplesmente sobe a ladeira. É incrível. O pedal assistido, por algum motivo, ele tem uma eficiência melhor, do que com o acelerador. Mas você pode falar, tá, mas eu tenho a eficiência melhor, porque você está pedalando. Mas na verdade... Mas na verdade não. Eu estou praticamente, sem fazer esforço nenhum. Ó. Se eu estivesse pedalando aqui, nem que seja um pouco, já estaria ofegante. Mas ó, estou subindo tranquilo. A subida aqui é puxada. E o motorzinho está indo. Essa aqui é pior que aquela outra, eu estou fazendo um pouquinho mais de esforço, mas está subindo. Então eu percebi que, o pedal assistido, ele é bem mais eficiente que o acelerador. É galera, nessa subida aqui, eu queimei minha língua, porque aqui no final, eu tive que pedalar um pouco mais forte. Só que ó, dá uma olhada na inclinação. Se liga, não sei se dava para receber no vídeo. Tem até dificuldade de frear. Ó. Mas, muito legal galera, muito bom ter pedal assistido na bike. No começo, eu nem ligava tanto para isso, mas depois de um tempo, a gente vai pesquisando, vendo algumas coisas aí, que fazem mudar a nossa opinião. mas assim, não se engane, achando que o pedal assistido sempre vai ser mais econômico. Na verdade não. porque o pedal assistido, se você tiver, se eu souber que tiver seletor de potência, se você tiver na potência máxima, ele vai consumir corrente igual, como se você estivesse acelerando. Ele só vai economizar bateria, se você estiver ajudando com o pedal realmente. Então, tem situações ali que consome bastante bateria, mesmo estando com o motor só. Agora na reta é uma maravilha. Porque ó, pega uma velocidade muito boa, sem fazer o esforço. E o principal de tudo pra mim, uma coisa que me incomodava muito, era ter que ficar segurando o acelerador. Minha mão já estava doendo, cara. De ficar com o acelerador virado. Então na reta, é uma maravilha. Se você vai pegar um local longe aí, que você vai pegar muita reta, um caminho bem longo, cara, o pedal assistido é uma maravilha. Quem anda de bike elétrica, de moto, sabe que é um saco ter que ficar com a mão no acelerador virando. Dói a mão, câncer. E essa é uma das maiores vantagens do pedal assistido. Ó, vou tentar pegar uma velocidade boa aqui. Vou pegar aqui na marcha pesada. Nossa, essa bike vai embora. É incrível. Dependendo da relação da bike, dá pra você pegar uma velocidade final muito boa. Minha relação aqui não é muito boa não. Eu só tenho uma coroa e é pequena. Então a minha relação não dá pra pegar uma velocidade final muito boa pedalando. mas é uma coisa que dá pra melhorar. Quem sabe em breve eu não faço investimento numa uma relação melhor. Aí, galera, assim as mãos. O bike vai tranquilo. E também eu reparei que é importante ter o freio, viu? O freio que desativa o motor, porque quando você para de pedalar, o pedal assistido demora mais ou menos, sei lá, meio segundo pra desarmar. Então, se eu frear, ele já para. Agora eu vou pra finalizar aqui, vou pegar uma subidona bem íngreme ali pra ver como é que você sai. Lembrando que a bike tá com a bateria fraca, tá? A bike não tá carregada. Se ela tivesse carregada, com certeza o desempenho ia ser bem mais satisfatório. Então, agora que eu tô com o pedal assistido aqui, dá pra gente fazer um teste de autonomia pra ver como é que o bike se sai. Ó. Marcha leve. Até agora, sem fazer muito esforço. Tranquilo. Super de boa. Cara, foi super tranquilo essa daí. Muito tranquilo mesmo. A única que eu tive que fazer mais esforço foi naquela naquela segunda lá. Mas aí, eu preciso testar também com a bike carregada, tá? Porque a bike tá com 50% de bateria. 50% é pouco pra essa bike aqui. Como ela puxa bastante corrente por ser pesada, e eu também sou bastante pesado, então, o ideal é ir com 100%. Aí, galera, ó. Quer mais facilidade que isso? Aqui é uma subida. Não parece tanto, mas é subida. sem forçar o motor, sem se cansar. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.